Eu tô andando aqui, tá? O que é isso não, Anis? Tá, solta o que é isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Mas além aqui eu não tô gostando de vocês, porque eu não tô cobrada, não. Cara, você tem que tirar a linha, ó. Com licença. Deixa eu fazer um negócio aqui. Quanto você tá... Hum... Tcharam! Agora um tchauzinho pro pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau... Ei, sai daqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, Amy. Ô, verdinho, é o maior show, hein? Mas verdinho aí, ó. Sou eu. Não é louca? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.